A empresa que comprou imóvel com base em escritura pública falsa e buscava permanecer com o bem tem o pedido negado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Emitida por cartório, a escritura pública garante a autenticidade, a segurança e a validade de diversos atos, como a criação de uma empresa, a oficialização de um divórcio e a operação de compra e venda de imóveis. Agora, mesmo com toda essa formalidade, é preciso muito cuidado para não cair em golpes a partir de escrituras falsas. A aposentada Janete Borges teve o apartamento invadido na cidade de Novo Gama, em Goiás, depois que ela se mudou de estado para realizar um tratamento de saúde. Quando retornou, a pessoa que estava residindo no local disse que comprou o imóvel de um terceiro, que alegava possuir a escritura pública do apartamento. O invasor forjou os documentos em nome de terceiros e está utilizando para se apropriar do meu bem em locação para terceiros, como se ele fosse o proprietário, não eu. Eu estou sem moradia, estou pagando aluguel, reformando, porque a casa nem condições tinha para entrar. Eu tive que reformar a casa para conseguir entrar. Em uma situação como essa, como garantir a procedência da escritura do imóvel? Esta especialista em direito civil explica que o comprador pode fazer uma consulta, por exemplo, no site do Colégio Notarial do Brasil. Também é possível verificar a autenticidade do documento no portal extrajudicial, que, por exemplo, no Distrito Federal fica disponível no site do Tribunal de Justiça. Ele pode pedir a emissão de uma segunda via dessa escritura de compra e venda no cartório de notas e também pedir uma certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. E quando, mesmo assim, o comprador fecha negócio com um fraudador? A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, se a escritura pública do bem for declarada inexistente, ou seja, falsa, o legítimo proprietário de um imóvel tem direito de reivindicá-lo na justiça, opondo-se ao interesse de outra pessoa que fez a aquisição de boa-fé. O caso teve origem quando o espólio do legítimo proprietário de um imóvel ajuizou a ação para provar que o bem não foi vendido ao réu. Além disso, a suposta escritura de compra e venda, registrada anos mais tarde, seria falsa. Tempos depois, o bem foi vendido a uma empresa que reivindicou o direito de ficar com ele por ter adotado todas as cautelas necessárias ao comprá-lo. Em primeira e segunda instância, a escritura pública foi declarada inexistente, o que gerou a nulidade das operações de compra e venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o cancelamento do registro de título aquisitivo dá ao verdadeiro proprietário do imóvel o direito de reivindicar a posse, independente da boa-fé e do título do terceiro comprador. A empresa que comprou o imóvel do fraudador então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigue. Ela destacou que, apesar de o caso trazer o conflito de interesses legítimos de partes que confiaram no registro do imóvel, o proprietário jamais poderia imaginar que perderia a propriedade por meio da apresentação de uma escritura falsa em cartório. Ainda de acordo com a ministra, a pessoa que adquiriu o bem pode solicitar indenização por perdas e danos contra o réu do processo, que vendeu o imóvel de forma indevida. Dessa forma, foi negado o provimento ao recurso especial da empresa.